E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Totalidade. Nós estamos na nossa base com escassez de comida. Bom, vamos pegar a comida. Puxa vida, hein? Será que eu não consigo botar uma prioridade aqui? Puxa vida, hein? 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 Porra, mano, não vai vir ninguém aqui não, é? Vamos puxar. Pronto, ótimo, resolvido, que escassez de comida, tá? Hum, bom. Hum, bom. Bom, a gente vamos secar essa água aqui, né? Continuar secando a água... Bom, aqui em cima... Tchau, tchau. Fibra de caniço. O que é isso aqui? Caniço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, deixa eu fazer o seguinte... Tchau, gente. 3 Decimento parado por aqui. Pressão do ar Muito oxigênio Nossa, olha, tem uma base aqui embaixo Mas é difícil aqui Por que aqui não faz barra de lama? Bom trabalho André Camila André Hum, andré não é Tula Poxa vida, hein? Tem muita... Cara, se continuar desse ritmo aqui, a gente vai matar a série, porque... ... 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 Cadê o Cadê? Cadê o Cadê a Cain? É uma vez que pôr... Então... Cadê ele? Esse aqui é um? Construindo um alimentador de criaturas. A água tá beleza. Trabalho de agricultor. Cadê trabalho? Pecô, fazendeiro. Laçar criaturas. A gente tem aqui André ou Camil. André. Otávio. Agricultura. Vamos ver se tem mais alguém que pode ser da agricultura. Bom, escassez de comida tá insano, né? Bom, eu acho que a gente tem que colocar... Alguém pra ser... Esse Ariel... Um... 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 processo de cuidar dos animais. Nossa base tá cheia de germes, mas primeiro eu preciso resolver a questão da comida. Depois que a gente resolveu a questão da comida... É isso que eu não tô entendendo. Por que a atmosfera... Ah, cara... Cloro... Ah, que beleza... Cloro... Descontaminação... Na verdade, a gente tinha que ter um filtro de ar, né? Aqui... Jardim de algas... Como é que a gente tá de algas? 6.7 toneladas... Ah... Loucura... Não... Ah... Vamos lá. 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 Lassar. 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 Capturar essa criatura. Tá, legal. Eu lacei a Mokura. E... Coletar. Nove. Aí, aqui... Pimenta, coquinho. Carinha, pimenta, coquinho. Cancelar. Cancelar. Cancelar, Lass. Idosa. Selvagem. Ocioso. Como é que eu faço aqui? Vamos dar uma olhada. É... É... Que que não faz aqui? Não tem bateria? É... Tô vendo que desse jeito vai morrer de fome. É, mano. Bom, de qualquer forma... Não tem carvão. Não tem carvão. Vamos ver se tem uma coisa boa. Mida. Eu tô vendo que a gente precisa de... É... 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 Refinar. Granulador. Destilador de alga. Refina lima em alga. Usar água poluída para produzir fertilizante. Filtro de água. Prensa. Polimétrica. Bom, eu tô vendo que... Tá muito quente aqui em cima. Muito quente. Hum... Puta merda, hein? Capturar criaturas. Uh... 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 Ver em túnel. Ahn... hum... Ver em túnel. Tá muito bom. Hum... Hum... Será que vai subir? Mesmo no calor. Tá, bom. A água aqui... Hum, ele não vai subir porque não tem espaço. Vamos ver. Hum, tá fazendo análise. Ué, como é que pode estar sufocando dentro disso tudo aqui? Hum... Ok, beleza. Pronto. Mocura. Hum... Tá, então... Vamos... Laçar... Laçar... Vai, Laça. Aí, ela pegou. Tô botando só comida pra... 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 Pronto. Captura as Mokura, bota tudo aqui. Ovo de Mokurinha. Ovo de Tolpeira do Espaço. Correndo de fome, o Ariel. Puta que pariu. Faz barra de lama aí, por enquanto. Vamos ver, comida. Elementador. Bom, espaço para comida tem, né? O que não tem é comida. Vamos fazer essa nada aqui logo. O problema nosso aqui ainda continua sendo essa escassez imensa de comida. A Mokura sai de perto. Descassei de comida, mano. Deixa eu ver. Mokura selvagem. Escreta um carvão e podem ser descobertas ao desenterrar objetos. É, ele tá reclamando aqui, né? Então a gente tem um quilo e... Pinheira de ferro, álbum. O problema... Ó, tá quase por baixo já, olha. Vou cancelar aqui. E... Não. Pera aí que tá muito ruim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Painel de germes. Hum... Ah... Como é que é aqui embaixo? Ó. É... Como é que é aqui embaixo? Oxigênio. Pronto. Oxigênio. Cogumelo frito. Omelete. Lama frita. Pimenta. Pimenta coruquinho. Aqui embaixo eu acho que a gente pode fazer uma... Amida Bloco de horta Pronto E Quanto que é? Perfeito, vamos lá É aqui embaixo que vai fazendo ainda, hein Hum, escuridão Semente de caniço Fertilização, falta terra Cloro Cara, precisa dar um jeito de remover esse caniço de cloro Mas o nosso O que é? Hum. Que Mokura Encher essas Mokura aqui Pra estar soltando carvão pra gente Como é que tá aqui nosso oxigênio Mokura, vocês não vão cagar não? Isso aqui é mineiro de ferro Caropa, mano Minério de ferro, aí sim, hein O que é isso aqui? Gás natural Alerta vermelha E essas Mokura aí Não vai cagar não? Pinte, hein? Irrigação, água poluída Ah semente de rango à árvore, esporo limo atmosfera o que eu tenho que botar aqui? precisa ser ligada deixa eu ver pronto pronto fez uma bagunça né vagabundo agricultor o otávio fazendeiro o que eu tô vendo aqui bicho é meio complicado esse negócio aqui deixa eu ver a mensageiro construir operar e e aí e aí e essa água aqui a gente vai ter que dar um jeito nele novo de imprimíveis o que que eu tenho aqui a área mano tá de brinqueixo galera come o rango fruto assim mesmo do jeito que vem cancelar análise e aí e aí e aí e aí e aí e aí selvagem feliz e aí 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 o oxigênio aqui que tá ruim né assim ó a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos fazer um difusor aqui de oxigênio. Ocioso. Loucura discreta. Ai, que merda. Tá, daqui a pouco isso aqui demora 500 anos pra crescer, né? Tá, vamos lá. Hum, saúde, imóveis, não, refinar. Eu tô vendo aqui um lance de pesquisa. Fábrica têxtil. Metal refinado. Afinaria de metais. Hum. Hum. Pronto. Escassez de comida, né? Tá muito ruim esse lance de comida. É, eu não tô vendo essa mocura cagarão, hein? Por causa do estresse. Tá construção aqui no 9. E aqui em cima, não vai mesmo, não? Que demora essa análise, hein? Uma parte, ó. Puta que pariu. Os caras tão se mijando mesmo, hein? Tá aqui o pariu Estressado, olha as bagunças Tá, vamos lá Sem saída de líquido Aqui Aqui não vai rolar Não tem como fazer Vou botar aqui Vamos ver se vai rolar Nossa, é toda cagada a base Tá muito zoado Por causa do estresse, falta de comida e tal Tá de brincadeira, meu irmão Que você mijou na água Ó, um ovo de uma purinha Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira E agora eu não vi eles cagando nenhuma. Metal refinado. Nossa, olha a quantidade de mijo que tem na base. A base é puro mijo. Ovo. Que beleza. Nossa, olha o mijo voando. Pegou o ovo do meu pirinha. Caramba, bicho. A galera vai fazendo... De fato... Tá uma merda isso aqui, né? Vamos ver aqui em cima. Tchau. 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 Tá foda mesmo, hein? Tchau. 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 encontrado o oxigênio. O oxigênio, né? Alguma outra coisa que faça o petróleo, né? No caso. Agora, aqui a gente encontrou o gás, né? Deixa eu ver. Enchedor. Modo de gás. Transformador. 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 Refinar. Gerador de gás. Converte gás natural em energia elétrica. Aqui tem um lance de limão e cano. Subo. Tubo de gás. O que é isso? 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 Vamos desconstruir aqui, desconstruir aqui. Próxima atividade é 28 ciclos. O lance de eletricidade é muito importante. Bom, mas vamos encerrar por aqui. Valeu galera, até mais.